Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar uma dica bem útil para você de como utilizar a internet do seu celular no computador. Às vezes você está com um computador aí que não tem acesso à internet, está sem o cabo, talvez problema na placa de rede, enfim, não está conseguindo acessar a internet no computador. Tem uma forma de você transmitir a internet do seu celular, seja por dados móveis, seja pelo Wi-Fi, a internet que você estiver utilizando no seu celular, você consegue transmitir para o seu computador e utilizar através do cabo USB. Vou mostrar para vocês hoje como é fácil fazer isso aí e muito rápido, pessoal. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Para fazer isso, pessoal, primeiramente você vai conectar o cabo USB no seu computador e também aí no seu celular. Em seguida, você vai acessar as configurações aí do seu celular, vou dar um OK aqui, as configurações, vai localizar as configurações de Wi-Fi. E em seguida, pessoal, vai variar aí as informações de acordo com o modelo do seu celular. Geralmente vai vir na descrição a palavra ancoragem ou vínculo USB deterring. Pode ser que venha alguma dessas informações, porém a função é a mesma. Vamos clicar nessa opção aqui e temos aqui essas configurações. Em alguns celulares, vai vir com a descrição vínculo via USB ou ancoragem USB. Então vamos clicar nessa opção aqui, OK? Agora é só aguardar no computador ele fazer a conexão. Geralmente vai aparecer aqui, próximo ao relógio, é a informação da rede que você está conectada. É só você aguardar a instalação aí do drive no computador automaticamente e ele já vai estar conectado na internet. É simplesmente isso, pessoal. Você já vai conseguir utilizar a internet do seu celular compartilhada aí com o seu computador. Vai aparecer no seu celular também aqui a informação de que a ancoragem USB ou vínculo estão ativos para você acessar no seu computador. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí abaixo. Se tiver alguma sugestão também, alguma opinião, deixa aí o seu comentário. Não esquece de clicar no like aí abaixo se você gostou do vídeo. E se inscrever também para acompanhar as próximas dicas. Grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.